É o seguinte, ó, tô aqui com o Breno, certo? Olha ali, ó, o Breno e o Leandro lá de Itatiba, certo? Da RP Eventos, hoje foi frenético, a gente no domingo já começou aqui a onda, tivemos um domingo frenético aqui estudando e olha o resultado aí do curso, olha aí Rafa, pô, seus comparsas aqui, gente, ó, eles vão dar o que falar aí em Itatiba, hein Rafa? O lance, o bagulho vai tremer aí, os caras estão aqui saindo com o cérebro frito daqui, beleza? Mas dispostos a estudar aí, cada coisa que a gente aprendeu nova aqui foi uma nova possibilidade aí pra você de Itatiba cada vez mais contar com a competência aí, a pontualidade e todas as qualidades que você já encontra aí na RP Eventos agora videomapping e Itatiba aí, quero agradecer o meu brother Edson por ter recomendado essa galera tão legal aqui pra vir fazer o curso comigo, né? Ó, aqui tá a maquete, fizemos com o tema Halloween, nós fizemos uma Kombi também que vamos colocar ali hoje à noite, é porque o Leandro tem aula pra dar e você sabe como é a vida de... É ou não é, Leandro? Ó, certeza. Leandro, os caras vão sair daqui, mano, tipo Speed Racer, tá ligado? Go Speed Racer, Go Speed Racer, vai lá, olha que legal que ficou o conteúdo, certo? Então, galera, agora acabaram os cursos, esse curso foi presencial, aberta a temporada de curso presencial e fechada a temporada de curso online, tá? Então, se você quer participar, não tem conversa, vai ter que vir aqui, que nem o Leandro, quero agradecer o Leandro, obrigado, Leandro. Valeu, obrigado, mano, pela paciência, viu? Obrigado, de verdade. Obrigado, não é, pela paciência, ô, Brenão. Mano, obrigado pela paciência aqui, o maior calor da preu, mano, aqui, mano. Mas os caras é raçudo. Galera, e vem pra cá fazer curso com o Leandro, que gosta de cabeça. E galera de Itatiba, videomapping chegando aí, certo? O Rafael, ele já fornece aí insumos pra eventos corporativos e sociais e agora, ó, quem não tá nem aí pra evoluir, pra fazer a sua empresa ter novos produtos, pra cada vez entregar o melhor pros seus clientes, não estuda. E os caras não, os caras vêm aqui e estudam, passou dois dias aqui comigo, o Rafael foi super atencioso na nossa negociação do telefone. Então, tenho certeza que a RP Eventos vai continuar fazendo o quê? Transformando o seu sonho em realidade, mano. Não tô perdendo o quê, né? Obrigado mesmo, galera, foi muito louco aqui. Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque esse foi mais um Desmitificando Videomapping, é isso aí.